O que você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias? O movimento em todo o país pede fim de revistas constrangedoras em presídios brasileiros. Conheça a função da tireoide e as doenças que podem provocar quando ela não funciona bem. O escritor Paulo Nunes lança livro de contos e na entrevista de hoje vamos falar sobre os polos turísticos na Amazônia. Hoje é terça-feira, 9 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. A glândula tireoide está localizada no pescoço e regula funções importantes de órgãos como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. A tireoide é uma glândula endócrina ligada ao metabolismo do organismo. Ela produz os hormônios T3 e T4. A tireoide é uma glândula endócrina, ou seja, que produz hormônios importantes, se localiza na região do pescoço e esses hormônios estão relacionados principalmente com a função do metabolismo do organismo todo. O funcionamento mesmo em geral atua em vários órgãos. Então a gente pode ter distúrbios pela deficiência ou pelo excesso dos hormônios também. Quando a tireoide não funciona de maneira correta, pode liberar hormônios em quantidade insuficiente, causando o hipotireoidismo, ou em excesso, ocasionando o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é o excesso desses hormônios tireoidianos. Se ele mexe com o metabolismo, está em excesso, a gente pensa que tudo vai ficar mais acelerado. Então o paciente pode ter perda de peso na específica, pode ter sudorese, fica também tendo palpitações, tremores. E em alguns casos, como a principal causa que é a doença de Greves, que é uma doença autoimune, pode se perceber também o aumento do globo ocular. O hipotireoidismo já é o contrário, é a deficiência desses hormônios. Então a gente pensa que o paciente vai ficar tudo mais lentificado. Então vai ter mais indisposição, sonolência, muitos queixos de queda de cabelo, pele mais ressecada, unhas mais frágeis. Também tem uma dificuldade para perda de peso. Acaba retendo, pode reter também um pouco mais de líquido. Um estudo internacional que inclui o Brasil divulgou dados que apontam que 30% da população tem algum problema na glândula tireoide. Desse total, apenas 50% são diagnosticados e tratados. Ela acomete os dois sexos, mas tem uma prevalência maior em mulheres, principalmente porque está relacionado, tem hormônios, que nossos hormônios acabam interagindo também com os receptores, parecidos com os hormônios femininos, dos ovários, e pode ter uma prevalência maior também em mulheres. A mulher que quiser engravidar ou já esteja gestante, precisa manter certo cuidado, se diagnosticada com hipotireoidismo. Toda pessoa que está pretendendo engravidar tem que avaliar o hormônio tireoideano antes, até porque é muito importante para a formação inicial, no primeiro trimestre, e quando engravida também tem que ficar avaliando isso. Se a pessoa já tem uma deficiência desse hormônio, a gente tem que começar logo a reposição. Se já tem e trata, a gente já costuma aumentar a dose, porque o efeito de que está o mau controle é principalmente na cognição do bebê. Tem uma dificuldade, pode nascer com um atraso cognitivo mesmo. Essas alterações na glândula tireoide não têm cura, mas possuem tratamento e controle. O tratamento do hipotireoidismo é a reposição do hormônio que está em falta. É um tratamento bem tranquilo, a gente faz a reposição, o remédio é oral, comprimido pela manhã, vai ajustando de acordo com como está ficando o hormônio, o quadro clínico do paciente, e o remédio tem que ser tomado em jejum, longe de refeições, para ter uma boa absorção. Em relação ao tratamento do hipertireoidismo, que chama a atenção que faltou só, que teria que pensar no tratamento medicamentoso, ou na dose de iodo, ou tratamento cirúrgico. Chamando a atenção que para mulheres também que pretendem engravidar, evitar fazer o tratamento de iodo logo nesse período. A campanha contra a dengue deve se intensificar neste período chuvoso. Profissionais da saúde orientam a população e ensinam como eliminar o foco do mosquito transmissor. Apesar da redução de 63% dos casos de dengue na capital paraense de 2013 a novembro deste ano, informações da Secretaria Municipal de Saúde apontam para 263 casos confirmados da doença neste ano. Não há óbitos registrados desde 2012. A principal medida para evitar os riscos de contaminação é eliminar depósitos de água que servem como criadouros do mosquito, como garrafas plásticas, baldes e caixas d'água abastecidas e sem tampas, por exemplo. A campanha de combate à dengue será intensificada e prorrogada em oito distritos de Belém com realização do dia D em cada bairro. O encerramento será no dia 7 de fevereiro de 2015. Quem quiser denunciar focos do mosquito ou casos suspeitos da doença pode ligar para o Disque Dengue no telefone 3344-2466. E ainda falando em saúde, com a época das chuvas se aproximando, devemos ter cuidados com a proliferação do mosquito, que é o transmissor da febre chikungunya. No estado do Amapá já foram confirmados quase mil casos da doença. De acordo com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Amapá, foram feitas mais de 1.100 notificações da doença, com 968 casos confirmados da febre chikungunya. A cidade com maior número de casos no estado é Oiapoque, com mais de 1.084 suspeitas e 959 confirmações. Além das medidas de segurança tomadas pela Coordenadoria de Saúde para combater a proliferação do mosquito, o Exército Brasileiro poderá atuar nas cidades de Macapá e Santana para diminuir os índices de febre chikungunya nestes municípios. Câncer de mama. O índice de mortalidade do câncer de mama em mulheres aumentou entre os anos de 2003 a 2012. Foram divulgados esta semana dados de um levantamento realizado pelo Inca, Instituto Nacional do Câncer. De acordo com o órgão, no período de 2003 a 2012, a cada 100 mil mulheres, cerca de 72,5 morriam em decorrência da doença. No ano de 2012, essa taxa passou para 75,19 mulheres. Já entre os anos de 2010 e 2013, houve um aumento de 51,1% nos exames realizados pelo SUS em mulheres de 50 a 69 anos. A mamografia é o exame mais eficiente para rastrear a doença, pois a detecção precoce do tumor aumenta a chance de cura. Segundo o Inca, apesar do crescimento entre os anos de 2003 e 2012, os números ainda são considerados estáveis. Um quarto dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica volta a ganhar peso e pode ter indicação para fazer uma nova cirurgia, aumentando os riscos de complicações pós-cirúrgicas. O Brasil é o vice-campeão mundial em cirurgias bariátricas, com cerca de 80 mil procedimentos por ano, atrás apenas dos Estados Unidos, com 140 mil. De acordo com especialistas, é esperado ganhar até 10% do peso perdido na cirurgia bariátrica. O perigo é quando esse aumento chega a 50% ou mais. Pesquisa da Universidade de Brasília, com 80 pacientes que tinham sido operados, mostrou que 23% engordaram além do esperado. Outro estudo da Universidade Federal de Alagoas, com 64 obesos operados, revelou que 5 anos após a cirurgia, 28% estavam obesos novamente. Para especialistas, a principal razão que leva ao regânio de peso é a não aderência do paciente a um novo estilo de vida, que inclui dieta equilibrada e prática regular de exercícios físicos. Minha dica de saúde de hoje é manter o peso dentro dos limites considerados normais, que nós saibimos que o sobrepeso ou a obesidade leva a aumento na ocorrência de doenças do coração, que são potencialmente graves, que podem levar à morte. Foi inaugurada em Belém a Semana de Direitos Humanos. A solenidade reuniu entidades da sociedade civil, movimentos sociais e pesquisadores no Fórum LAND na Cidade Velha. A programação da Semana celebra os 66 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comemorados amanhã, dia 10. Este ano, o tema é sobre a luta contra o extermínio da juventude negra das periferias. O tema também faz referência à chacina que ocorreu em Belém entre os dias 4 e 5 de novembro e vitimou 11 pessoas. A programação vai até o dia 13 de dezembro. Hoje, houve um ato público pedindo a instalação imediata da CPI para investigar a atuação de milícias e grupos de extermínio no Estado. E por falar em CPI, representantes de movimentos sociais e moradores do bairro da Terra Firme, aqui em Belém, realizaram uma vigília na última sexta-feira para lembrar as vítimas da violência na capital paraense. A vigília de oração e memória aconteceu na ponte que fica sobre o canal do Tucunduba, no encontro dos bairros da Terra Firme e Guamá. O objetivo do ato público foi lembrar as 11 pessoas que morreram vítimas da violência no dia 4 de novembro em Belém. Após 30 dias do fato, que foi denominado pelos movimentos como chacina, os moradores cobram celeridade e transparência nas investigações. O processo, em 30 dias que completou, por serem várias famílias envolvidas nesse fato, 11 que foram as vítimas, em cada família ouvida, não é uma pessoa, são várias pessoas. Então, eu acho que nesse processo das investigações, está num processo dentro da normalidade. Para as entidades de defesa dos direitos humanos, uma comissão parlamentar de inquérito deve ser instituída para apuração do caso. A importância de uma CPI para investigar não somente este caso, mas uma CPI que vai abordar o contexto de um quadro que está cada vez mais se agravando. E nós sabemos que, se não tomar providências nesse momento, as coisas podem se agravar. Eu acho que a CPI é um instrumento, um mecanismo que a sociedade está postando e é um desafio para a Assembleia Legislativa tocar essa proposta. Nós temos que lutar juntos, familiares, não familiares, membros da comunidade, da sociedade em geral, para combater esse mal na raiz. As revistas vexatórias foram implantadas no país para impedir que drogas, armas, chips ou celulares entrassem nas prisões. Uma pesquisa baseada em dados oficiais fornecidos pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo mostra que de cada 10 mil visitantes, apenas 3 carregavam itens proibidos ao entrar nos presídios e nenhum deles portava armas. Enquanto isso, a apreensão de objetos ilegais dentro das celas foi quatro vezes superior ao volume apreendido com parentes. Isso prova que os objetos entram por outros meios que não são os familiares. Para muitos, a revista é constrangedora e humilhante e por isso começou um movimento em São Paulo, que hoje está em todo o país, pedindo o fim dessa prática. Carolina Guimarães tem mais informações. Essa prática foi abolida em alguns estados, mas em outros não. O Estado do Pará ainda realiza a revista vexatória. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o defensor público Fernando Albuquerque de Oliveira. Defensor, muito obrigada por conversar conosco. O Estado do Pará ainda realiza essa prática, né? Sim, ainda realiza. Infelizmente, essa prática é comum na maioria dos estados brasileiros e ela consiste, quando nós falamos em revista vexatória, que é aquele procedimento em submeter o familiar do preso no momento da visita a agachamento, a desnudamento, seja ele parcial ou total, e intrusão íntima na sua genitália para verificação se ele está portando ou conduzindo para a unidade prisional qualquer objeto que seja proibido. Agora, existe um movimento nacional que está discutindo essa questão, inclusive um projeto de lei? Sim, existe um movimento nacional, a rede de justiça criminal em campo, a pastoral carcerária, também é um grande bastião nesse trabalho, que apoia o projeto de lei que já foi apresentado no Senado Federal e que encontra-se na Câmara. Há ainda resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomendando aos estados a abolição dessa prática, desse procedimento de revista aos familiares dos presos. Quais seriam as ações? Qual seria a prática correta dessa revista? Aquela que respeite a integridade, a intimidade, a dignidade da pessoa que vai visitar o interno. No estado do Pará, hoje, a Defensoria Pública instaurou, a partir de 6 de outubro, o procedimento de instrução 01. Esse procedimento foi instaurado pela Defensoria do qual sou titular e ele visa coletar dados, tanto dos familiares que realizam visitas, como os dados de apreensões de objetos que foram realizados nas unidades penitenciárias do Estado e demais informações que sejam pertinentes a se propor. Ou uma medida administrativa junto ao Estado para que isso encerre, ou uma medida judicial. Para que essa aprovação aconteça, pelo menos no ano que vem, né? É o que se espera. Por principal, o projeto de lei, porque seria uma normativa estadual, que deve ser cumprida, mas também coletar dados para o procedimento que, se nós não conseguimos, por via administrativa, abolir a prática, será por medida judicial e aí se espera que se consiga. Fernando, muito obrigada por suas informações. Esperamos que essa violação de direitos cesse, pelo menos parcialmente, nesse momento, com a medida do deputado Edmilson Rodrigues. Muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. O Exame Nacional do Ensino Médio para os candidatos privados de liberdade será aplicado hoje e amanhã em todo o país. Este ano estão inscritos mais de 38 mil candidatos que cumprem medidas socioeducativas. Houve um crescimento de 25,65% em relação ao ano passado. O Enem segue o mesmo modelo e regras do aplicado aos alunos da rede de ensino regular, realizado em novembro. O Detran do Pará adotou novos procedimentos nas solicitações de serviços de habilitação e atendimento que tratam do credenciamento de clínicas médicas e psicológicas e a coleta biométrica. Agora, todas as pessoas que quiserem tirar a primeira carteira nacional de habilitação ou fazer renovação, adição e mudança de categoria deverão primeiro realizar um cadastro prévio no site do Detran, que o habilitará para o agendamento de coleta biométrica e validação da documentação. Nesta etapa, a ficha de inscrição será impressa junto com o boleto do serviço. Na ficha, o candidato receberá orientações de verificação de possíveis erros no cadastro e da necessidade de realizar a correção antes de agendar os exames. Finalizada a etapa do cadastro, impressão e pagamento do boleto, é necessário ligar para 154 e agendar a coleta biométrica e a validação documental. Fazendo isso, no dia e hora marcados, o candidato à primeira habilitação deverá comparecer à sede do Detran com a cópia e original dos documentos solicitados na inscrição para realizar a validação da documentação. E, estando tudo correto, será encaminhado para uma coleta biométrica. Já para quem vai renovar, a coleta biométrica será realizada no posto avançado de Antônio Barreto. Finalizada a etapa referente à biometria e validação dos documentos, o candidato deverá ligar novamente para a 154 e agendar o exame médico e, posteriormente, o psicotécnico. A implantação do novo sistema pretende dar maior segurança e confiabilidade ao processo. De hoje até quinta-feira acontece em Belém a primeira conferência paraense de contabilidade. Cerca de 3 mil pessoas devem participar do evento no Hangar, centro de convenções da Amazônia. As inscrições ainda podem ser feitas no site do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, que é promotor do evento. O objetivo da conferência é ampliar a formação de profissionais e estudantes da área contábil. Mais informações pelo telefone 3202-4150. A programação completa está disponível no site do evento. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente escreve para a Campanha de Árvores Naturais de Natal. Caroline Guimarães tem mais informações. Faça o seu Natal mais ambiental com árvores naturais. É o tema da campanha para este final de ano aqui em Belém da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O objetivo da campanha é plantar mil mudas de árvores na capital paraense para ajudar na arborização. A Secretaria fica responsável pela doação das mudas, do adubo e de técnicos que irão orientar para o melhor plantio. Quem quiser participar dessa campanha pode se inscrever através do telefone 3242-0090 ou então no site da Secretaria, que é www.belém.pa.gov.br barra SEMA com dois M's. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Macapá, a previsão é de que o tempo fique com muitas nuvens e com chuviscos. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 29 graus. Em Juína, no Mato Grosso, a previsão é de que o tempo fique encoberto e com chuvas. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima em 29 graus. Em Breves, no Pará, a previsão é de nuvens e chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. O Pará é o estado com o maior número de focos de queimadas registrados no ano de 2014 em todo o país. Mar de 32 mil focos já foram registrados até o início de dezembro. Esse número é quase o dobro do número registrado no mesmo período de 2013. E segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, uma das principais causas do aumento no número de focos e incêndio é a diminuição da ocorrência de chuvas na região. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de educação. O estado do Pará tem o maior índice de abandono escolar na etapa do ensino médio de todo o país. Um levantamento feito pela organização não governamental Todos pela Educação mostra que a falta de incentivo nas escolas da rede pública faz com que apenas 33,4% dos jovens até 19 anos cursem o ensino médio até o fim. Esse número significa que 66,6% dos alunos a cada 100 matriculados não concluem seus estudos. No levantamento Todos pela Educação é calculado anualmente com base nos resultados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílio, o PNAD. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai falar sobre os polos turísticos na Amazônia. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós estamos recebendo o planejador financeiro Pedro Loureiro como todas as terças-feiras no nosso quadro de economia para falar sobre os principais roteiros turísticos que existem na Amazônia. A gente costuma ouvir, Pedro, que é mais barato viajar para fora do país, às vezes, em algumas situações, do que viajar aqui no Brasil, conhecer lugares. Para a Amazônia, isso funciona? Ou a gente pode dizer que ainda sai mais em conta conhecer a sua própria região? Quais são os principais destinos? Olha, infelizmente, dependendo da viagem, ainda é mais em conta você, por exemplo, sair de um estado da Amazônia e ir para um estado do Nordeste. Às vezes, até, dependendo do local, é melhor você fazer uma viagem curta para o exterior do que aqui. E, lamentavelmente, por vários motivos. O primeiro é o preço. É muito caro viajar aqui. Você vai em algumas cidades nossas, aqui da Amazônia toda, mas, vou dar um exemplo, Salinas. Quem vai a Salinas paga num prato, numa barraca, que, às vezes, nem é tão arrumada assim, em questão de higiene, uma série de fatores, você paga mais caro por um prato do que numa barraca em Fortaleza, uma barraca de praia, que é melhor que muitos restaurantes de Belém e de Manaus, que são capitais. Então, infelizmente, é mais barato, às vezes, você sair daqui da região. O outro problema é a qualidade dos serviços. Nós não temos qualidade. Nós temos, não só dos serviços públicos, como das empresas. Você, para se deslocar aqui, é muito difícil. Você sair, digamos, de Belém para o Marajó, que era para ser um dos principais destinos turísticos do Pará, é um sofrimento. É mais cômodo, mais barato e, às vezes, mais rápido, você ir à Fortaleza e você tem muito mais atrativos. E quando você chega nesses lugares, repito, os preços e as condições urbanas das cidades turísticas paraenses. Então, o que é que acontece? Lamentavelmente, muitas vezes, é mais barato ou, no mínimo, mais agradável e confortável sair de um estado da Amazônia do que viajar aqui, que é a nossa terra, que tem tanta coisa bonita para se ver. Como você falou, tem muita coisa bonita. Além dessa questão dos serviços, que, às vezes, são escassos e a questão do preço, mesmo assim, existem lugares com muito potencial turístico aqui no estado. Tem. Aqui no Pará, eu acho que nós temos os principais lugares, não aproveitados, mas que, vamos dizer assim, com potencial. Marajó é indiscutível. É o nosso único destino com fama internacional. O mundo inteiro sabe o que é a ilha do Marajó. Ponto. Isso daí é porta aberta para, se bem explorado, trazer gente do mundo inteiro. O oeste do Pará, Santarém, ali é o terra do chão, toda aquela região, uma região lindíssima. O próprio sul do Pará, que a gente não trata muito como um destino turístico, tem muitas áreas que podem ser visitadas. A área nordeste do Pará, com aí tem Bragança. Bragança é uma cidade muito bonita. Salinas. A região metropolitana de Belém, que a gente não lembra, mas Mosqueira é uma das cidades mais bonitas que o Pará já teve, que hoje está bem destruído. Mas ainda dá para você tomar aquilo como um projeto e transformar num destino turístico. Porque o que a gente tem é o principal, é beleza. Isso nós temos. O resto precisa, é claro, investimento público, de qualidade, continuado e feito por profissionais do turismo. Investimento privado, de qualidade, ou seja, serviços caros ou baratos, para todo tipo de bolso, mas de qualidade. E a própria população também usar. Porque nós, paraenses, se você for a Júlio, a Salinas, você sair da Praia do Atalaia, final da tarde, parece um lixão a céu aberto. E somos nós que estamos usando. Não é o turista, é o próprio paraense. Então, poder público, iniciativa privada e a população se unindo e trabalhando de forma realmente continuada e planejada, o Pará pode virar tranquilamente um dos melhores destinos turísticos brasileiros. Não é possível que uma cidade como Cuiabá, uma cidade de 500 mil habitantes, tenha mais turista internacional do que o estado inteiro do Pará. É até estranho ouvir. Não é possível que o Mato Grosso tenha mais turistas que busquem a Amazônia, porque o Mato Grosso Norte ainda tem uma parte da Amazônia, apesar de muito destruída, do que o Pará tenha turista que venha buscar a Amazônia. Então, nós temos que trabalhar conjuntamente e transformar o Pará, com certeza, em um dos três ou quatro principais destinos turísticos brasileiros. Agora, Pedro, existem períodos do ano que são mais propícios para fazer esse tipo de viagem, para conhecer o estado do Pará, para conhecer a Amazônia. A gente é muito ligado, por exemplo, a eventos, né? A festa do Sairé, a festivais culinários, né? Gastronômicos. Como é que a gente pode entender os melhores períodos do ano para fazer determinadas viagens? Eu acho que existe um erro, um equívoco em algumas ações que nós temos aqui na nossa região. É tratar turismo como evento. Então, é legal que tenha um festival gastronômico, é legal que tenha alguns festivais, e isso ajuda na divulgação. Mas os destinos turísticos que deram certo no mundo inteiro não trataram turismo como evento. Trataram o destino como um destino turístico. Ou seja, a localidade daquela região, a cidade, o que quer que seja. Porque se você trata como evento, as pessoas só vêm no evento. Então, isso é um problema. E nós aqui, veja bem, como nós não aproveitamos as outras situações, vamos dizer, qual é o maior fluxo que se tem para o Pará? É na época do Sírio. O Sírio é um destino, é um evento natural, que não foi criado por turismo, é um evento religioso, que traz gente do Brasil inteiro e outras pessoas de fora do mundo. De fora do Brasil. do mundo inteiro. O que é que acontece? As pessoas vêm, participam da festa e vão embora. Por quê? Porque não tem outras atrações. Se o destino turístico é tratado como um destino turístico perene, que o ano inteiro tem coisa para fazer, as pessoas que viessem para o Sírio chegariam uma semana antes, ou iriam uma semana depois. A festividade atrairia, e a cidade em si, não só Belém, mas as outras cidades do Estado, manteriam essas pessoas aqui, por mais tempo. Então, o destino, ele é, vamos dizer assim, o evento é a cereja do bolo. O destino turístico tem que ser para o ano inteiro. Está certo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Está aí, então, algumas dicas para a gente conhecer a Amazônia. Você pode participar aqui do Nazaré Notícias, sugerindo temas para as nossas entrevistas. O número é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. E agora vamos falar de eleições. Quem deixou de votar no primeiro turno das eleições deste ano, teve até ontem para apresentar uma justificativa ao juiz em qualquer cartório eleitoral e levar algum documento que justificasse a ausência. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os faltosos deverão pagar uma multa de R$ 3,50. A Justiça Eleitoral considera cada turno da votação como uma eleição. O eleitor, que deixou de votar por três pleitos consecutivos e não justificou a ausência, terá seu título cancelado. Para regularizar a situação eleitoral, em Belém, o eleitor deve se dirigir até o Centro de Atendimento ao Eleitor, localizado na Travessa Pirajá, no bairro da Pedreira. Nos demais municípios do estado do Pará, basta se dirigir até um cartório eleitoral. É importante ressaltar que quem não regularizar a situação eleitoral ficará impedido de fazer vários direitos, como prestar concurso público, renovar matrícula em universidade e retirar carteira de identidade ou passaporte. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Hoje acontece a inauguração na Faculdade de Comunicação da UFPA da Galeria Facom, na parede. O espaço é destinado a exposições de trabalhos intra e extra acadêmicos de alunos, professores, ex-alunos e convidados. Ele também pode abrigar mostras independentes. A primeira mostra será dividida em dois temas. O primeiro é a exposição dos trabalhos de alunos do curso de comunicação e o segundo contará com a história em uma espécie de linha do tempo da Semana de Comunicação da UFPA. Termina no próximo dia 15 o prazo para que produtores de gado dos municípios da área de jurisdição do Escritório Regional da Depará confirmem a vacinação de seus animais contra a febre afetosa. Até lá, os criadores também podem adquirir doses da vacina junto às casas veterinárias que foram autorizadas a vender o produto. Essa é a segunda etapa de vacinação contra a febre afetosa que está acontecendo nas regiões do Baixo Amazonas, Sul, Sudeste e Nordeste do Estado do Pará. Segundo informações da Depará, há mais de 163 mil animais nas propriedades cadastradas. A meta da campanha é alcançar no mínimo 92% da cobertura vacinal do rebanho para garantir que a região continue sem registros de circulação viral da febre afetosa. A dose da vacina é de 5 mililitros para cada animal, independente do peso e do tamanho. Em Santarém, nesta quinta-feira, a Receita Federal vai leiloar de forma eletrônica 87 lotes de mercadorias apreendidas durante fiscalizações no município do Oeste do Pará. Entre os produtos a pneus e telefones celulares apreendidos na Operação Sairé, também serão leiloadas peças para motocicletas, panos para redes de pesca, perfumes e pisos cerâmicos. A lista completa das mercadorias pode ser conferida no edital do leilão que se encontra no site da Receita Federal. Os interessados devem registrar as propostas até amanhã no sistema de leilão eletrônico no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte na página da Receita Federal do Brasil na internet. Na última sexta-feira em uma sessão solene homenageou os 80 anos de vida do dramaturgo paraense Nazareno Tourino. A cerimônia aconteceu na sede da Academia Paraense de Letras. A homenagem teve música popular nas vozes de um coral. Pescador, pescador porque é que no mar não tem jacaré pescador, pescador porque foi que no mar não tem peixe grande parte dos membros da Academia Paraense de Letras com frades de Nazareno Tourinho esteve presente na solenidade além de familiares e amigos do escritor. Ele escreveu entre outros trabalhos várias peças de teatro entre alguns títulos estão Nó de Quatro Pernas Lei é Lei Está Acabado Severa Romana e O Herói do Seringal. Nazareno Tourinho nasceu em Belém em 1934 e tornou-se membro da Academia Paraense de Letras em 1969 Já recebeu vários prêmios em concursos de peças teatrais e medalhas e títulos de honra ao mérito. Que venha do fundo da profundeza do meu coração porque nesse momento eu me sinto dominado por um sentimento de sincera e profunda humildade que eu sei que eu não mereço tão. E agora nós vamos falar da programação do Natal com Arte em toda a parte. A Amazônia Jazz Band apresenta hoje a partir das 20 horas no Teatro da Paz em Belém o concerto de Natal 2014. O repertório é formado essencialmente por músicas natalinas e a entrada é franca. O Natal com Arte segue com a apresentação do Grupo Paraense Jazz no dia 19 no Coreto Central do Parque da Residência além de mais duas apresentações ao ar livre da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. Entre os dias 18 e 23 será a vez da Estação das Docas ter apresentações de corais natalinos. Mais informações pelo telefone 4009-8758. A cultura amazônica é rica em lendas e contos com uma proposta poética minimalista o escritor Paulo Nunes está lançando seu novo trabalho que reúne mitos recontados da Amazônia. Larissa Cristina conversou com o escritor. Marcos, o livro reúne 12 minicontos amazônicos. São inspirações das lendas aqui da nossa região. É o mais novo trabalho do professor Paulo Nunes que está aqui com a gente. É importante a gente destacar, professor, por que é chamado de minicontos? Olha, eu tentei fazer algo diferente no sentido de que a síntese poética entre três e oito linhas a proposta era resumir um conto para que a gente pudesse dar para o leitor uma visão um tanto diferenciada destas nossas lendas amazônicas. Agora, falar em lenda amazônica como o senhor falou é algo que já acontece sempre. O diferencial é essa leitura resumida mas também o livro traz ilustrações belíssimas. A sorte de nós termos uma ilustradora como a Cláudia Cruz e o trabalho primoroso de editoração da Pacatatu que fez um livro bonito todo em papel cochê colorido realmente um presente para os olhos modéstia a parte. Agora, a seleção dos contos que iriam entrar como é que foi? A gente cria um número maior e depois seleciona aqueles que achou que o resultado ficou mais bonito mais poético e que teve a possibilidade de uma ilustração mais sugestiva. Agora, para que a gente entenda também como é que surgiu a ideia de criar um livro como esse para o professor inspirado em minicontos de lendas amazônicas? Para te dizer a verdade, eu fico às vezes um pouco incomodado com a qualidade de alguns trabalhos de pessoas que escrevem sobre a região e aí a ideia de uma pretensão de fazer imagina, pretensão uma pretensão de fazer um trabalho um tanto diferenciado com uma linguagem que possa capturar emocionar o leitor. A partir desse momento você se dedicou quando nesse trabalho? Como é que foi o tempo de produção disso? Entre a ideia e a entrega dos originais para a editora nós tivemos cerca de dois anos de trabalho. Além do processo de escrita, reescritura, você dá para as pessoas lerem, opinarem, depois você passa para o editor, trabalha com a escolha da ilustração melhor, do melhor ilustrador e assim o processo se encarrega do resto. O principal, o resultado lhe agradou? Há muito. Eu sinceramente estou bastante encantado com o resultado do trabalho e eu espero que esse mesmo encanto que eu sinto chegue ao nosso amigo leitor que ele possa se emocionar tanto quanto nós que produzimos o trabalho nos emocionamos. Para a gente finalizar, escritor, fale para a gente desse título, dos ditos, já é algo relacionado muito à nossa cultura amazônica. Pois bem, não tem nada mais amazônico do que esse linguajar. Então, o título foi sugerido a partir exatamente de uma reflexão acerca da, digamos assim, da linguagem e da estrutura da proposta do livro. Por isso, o Gitos, pequeno, pequenininho. E é isso. Tá certo, professor. A gente aproveita para deixar o convite para quem quiser participar do lançamento do Gito, que são esses mini contos amazônicos do escritor Paulo Nunes. Vai ser agora no dia 10 de dezembro na Livraria Fox a partir das 18h30. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto